O acidente aconteceu por volta das 15 horas nesse trecho da BR-163, aproximadamente 45 quilômetros de Nova Mutum. Envolveu este caminhão câmera fria com placas de Lucas do Rio Verde carregado com suínos abatidos. Conforme relatos de testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção do caminhão e acabou saindo da pista, e o mesmo acabou tombando. Na queda, o caminhão ficou completamente destruído. A carga se espalhou às margens da rodovia. O motorista foi socorrido por terceiros até o hospital municipal. O homem, que não teve a identidade revelada, sofreu ferimentos leves, conforme informou uma fonte do hospital de Nova Mutum. Pelo fato do caminhão ter caído fora da pista, o acidente não interferiu no trânsito da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para apurar as causas do acidente. Música Música